Já que eu não avistei, a novia chamou o Henrique e acha que eu não avistei Vem, que se catucou DJ Henrique de fé A novia vem me chamando e acha que eu não avistei O Henrique e acha que eu não avistei O Henrique patucou, que eu já cato Henrique patucou Aqui no baile de favela que ela se apaixona e vem sorrindo Aqui no baile de favela que ela se apaixona e vem sorrindo Vai, toma, toma, toma Vai, toma, toma Ela viu o tamanho do pinta, ela ficou muito assustada Falou que não aguenta, prefere umas catucas Ela viu o tamanho do pinta, ela ficou muito assustada Falou que não aguenta, prefere umas catucadas Adoro catucada, adoro catucada Pula pra cá que eu guardo meu pinto que hoje vai ser só catucada Pula pra cá que eu guardo meu pinto que hoje vai ser só catucada Cá, 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 catucada Pula pra cá que eu guardo meu pinto e vou te dando catucada Pula pra cá que eu guardo meu pinto que hoje vai ser só catucada Adoro catucada, adoro catucada Pula pra cá que eu guardo meu pinto e vou te dando catucada Pula pra cá que eu guardo meu pinto e vou te dando catucada Tchau